Bom, queridos, Duque, alguma observação em relação a composições e em relação ao mapa? Sim, é algo que eu não esperava. Na verdade, o time que tá atacando tá jogando com algo como um death ball. Eles tão indo ao Jornalizar e o time que tá defendendo tá jogando de dive. Geralmente eu vejo como pode funcionar, tudo funciona, mas vamos lá. E a gente vai ter cheirão no B, tanto o Davi. Então, Duque, agora eu vou adicionando desafios pra você como comentarista. Ao invés de falar o time atacante, o time defensor, você vai falar formiguinhas e ninho do pássaro. Eu vou adicionando desafios. Ó o tapa no popô, já começa vindo pra cima do Sky. Tem dive do time defensor, como o Duque falou. Antes da LC swingando, o martelo é dano, mas acaba congelado. O original meia é chato. O original meia é terrível. Vai abrindo todo o leque de possibilidades ali de gelo. Essa meia, essa demônia. A começa são os abates. Dante acaba perdendo o seu meca. Antes da LC, também cai. Não tem mais Reinhardt, o time formiguinhas. Então, a front line está prejudicada. Samurai SMF vem com a Ashe, nova heroína, que ainda não saiu no modo competitivo. E a Kaká está energizada, mijando grosso. É 96 de energia, passando pelo Beco. Por falar em Beco, eu quero ver o X1 do Davi com o Pardal. A verdade é essa. O time formiguinhas vem avançando, Duque. Um pique da Kaká para cima da Zuzu, que conseguiu levar aí. O Healy, eles levaram também a meio. Eles estão meio sem defesa. A carga vai chegar perto. Olha o Davi versus o Pardal. Olha o Davi versus o Pardal. Acabou bupando o Pardal para longe. Mas é, estava... Um X1 estava indo a favor do Davi. Ainda não conseguiu. Olha só, Lama do Dragão. No tapa no popô. Solta a batida. Tem barreira de sono dos dois lados, mas só fica vivo o Pardal. Por enquanto, o time formiguinhas vai entregar a carga, sem nenhuma dúvida. A lâmina por parte do tapa no popô foi muito boa, porque forçou a ult do Pardal. E a Kaká ainda tinha grave. Esse sem nenhuma dúvida que eu falei, Duque, é o famoso Boca de Caster. Eu queria ver se ia dar zica. Porque quando eu falo que vai dar... Ah, já deu, capturou o ponto, isso e aquilo. Geralmente dá errado. Normal. Olha só, normal, olha só o Stahl, que é a equipe Ninho do Pássaro, está fazendo um belo trabalho. Belo trabalho, conseguiu segurar ali uns 30 segundos na cara. Não sei se você observou a mesma coisa que eu observei, mas o Samurai está jogando muito bem de extra. Está jogando fino e já tem a Suprema do Bob. Dante Blair acabou tomando um tiro flamejante. Tinha a matriz defensiva para evitar, é só o original meio ali. Está causando, acaba usando a nevasca e sendo abatido. Hoje não, original meio. Acaba deixando o seu time com um a menos. Ninho do Pardal ali também, usando os bufs, incomodando um pouco. Um belo, belo Lúcio. Tapa no Popô para cima com o Dash. Ryuji no Keiopure. Tem a lâmina do Sky. Vamos ver quem são os eliminados. Cai o Samurai. Dante Blair também cai. Com o Bob, que é a ult da Ashe. Eu estou muito curioso para ver a Ashe no competitivo, Duke. A granada dela, a dinamite, faz muita diferença na parte, porque causa muito dano. E o Bob, ele contesta a carga, cara. Ele recebe dano, então vai ser uma coisa absurda. Mas a gente viu aí que o Sky usou sua blade e não conseguiu fazer nenhuma coisa. Ele fez um kick só, mas acabou morrendo para o Bob. Não sei se foi o momento exato. Exatamente, caindo ali o Black Iris de Winston. Olha o peso do martelo, pegando o Dante. Fudendo na parede. Cara, e esse cara? E essa dinamite? Nossa! A dinamite está sem freio, Dash. Está completamente sem freio. Time Formiguinhas com a bala terrestre. Dinamite pegou a galera ali no canto, no graviton da Kaká. Cara, que combo graviton com dinamite é muito dano, como você falou. A gente sabe do dano por tempo, né? E vem contestação. A Dante Blair está vindo, tem o Black Iris também. E o suporte da Zuzu. Ainda assim, a carga é entregue. Não foi suficiente. Mas basicamente o que se diz e o que se vê em jogos de... Enfim, qualquer tipo de jogo. É que o dano que a gente chama de Dot Damage Overtime, né? O dano com tempo, ele costuma ser muito forte. Porque justamente você dá a chance do adversário curá-lo. Então se tiver um Lúcio ali curando em área e toma dinamite, você acaba cortando a efetividade dessa dinamite pela metade ou até mais. Mas o dano da explosão por si só já é muito alto. Interessante esse aspecto. Isso aí combado em algum squish que esteja com metade da vida... Uh, que abalo! Agora sim, antes da LC ainda prega o original main na parede e tira todo esse recurso de stall. Vem swingando a marreta. Olha que maldade! O antes da LC, mas a carga não anda. Tinha ali, contestação agora sim. Vem chegando o nosso carro alegórico. Tem lâmina do dragão, mas vem o graviton da Kaká. E tirando todo o potencial de dano do Genji. Nevasca são três congelados. Ainda assim, não foi suficiente para a carga andar. Black Iron está vivo. A Zuzu com a Valkyria curando todo mundo lá de cima. Vai enrolando a carga, mas não tem potencial para abates. Quem cai é o Dante Blair. Vindo o anti-DLC ainda. Balançando a marreta. Ryujin, lâmina do dragão, Kure. Balangando também a primeira faixão. A segunda faixão, como diz o Neves. Levando a original main. Cai também a Zuzu. Agora tem o auto-destruir. A mini-diva provavelmente não vai ficar viva. Cai do outro lado do muro. Meu Deus, que fight foi essa, Deus. A Kaká deu um grave muito bom no Pardal, na hora que lutou. E no Sky, os dois lutaram ao mesmo tempo. Então, ela sozinha acalteou. Sensacional. Foi muito boa. Foi muito bom o graviton. Essa fight foi muito boa. E seguido pela coalescência, que ajudou no dano também, em cima do graviton. E a Blade do tapa não pôpou também. O time Formiguinhas amassou a tropa louca. Perevegatti. É por isso. Perevegatti. Perevegatti. Grande beijo para o Tonelo também. Maravilhoso. É impossível. É impossível você assistir transmissões de Overwatch e não absorver um pouco desse conhecimento quase que ancestral que os nossos castras trazem. Então, Tonelo, Dinei, Neves. Cara, são personalidades incríveis. V7. Cara, sensacional. Bom. Sinto falta do Petar. Petar Neto. O senhor Petar Neto. O senhor Petar Neto fez o Gamescom lá em Brasília. Ah, eu não assisti. Mas ele realmente está sumido do cenário. Bom, nós temos o Tata no Popor numa Sombra. Cara, a Sombra está muito forte no Meta porque o hack dela está muito rápido. E como o Meta atualmente é Shield, geralmente o Reinhardt, ou até mesmo três tanques, mas trazendo sempre o Reinhardt, o Reinhardt vira passageiro da agonia ali, cara. Hackeado, sem poder dar dash para fugir, sem poder fazer nada, além de uma retalha para nada. Um passageiro da agonia. O Duke também inventando termos. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, ok. O Malaquias que pôr. O Malaquias que pôr. Ah, ele não estava na parte. O Malaquias é aquele que sai, ele volta, ele sai, ele entra. Ah, ele vai embora. Ah, estão falando que o time do Samurai sempre vai ganhar. O Samurai Smurf. O Samurai SMF. E de fato, né, de fato nós vimos aqui o balanceamento do dash entrando em vigor, porque na primeira partida realmente o time do Pardal ele amassou e depois está sendo amassado. O Sky já começa a fazer a penetração, olha só. Por trás entrou, não conseguiu dano, acabou recuando. Passa, tira o flamejante, tira o flamejante refletido. O Pardal consegue dar aquela escalada ali, aquele bupe safadinho, não tira ninguém. Vai descendo para o choke agora, olha a maldade da Kaká. É o time, é o ante da LC e a Kaká já estão no choke, agora sim vai se mostrando como forma-se uma front line. Dante Blair versus ante, a marreta vai swingando. Olha que bug, bicho! Que investida foi essa? Belo abate do Pardal que foi para cima do Widowmaker contestar. Você viu isso, Duque? A gente está vendo uma comp bem esquisita por parte do Ninho do Pássaro, mas está funcionando, cara. Eles não tem muita cura embaixo porque provavelmente, provavelmente não, a ZZ está acompanhando a Pharah e só quem está curando o time embaixo, mas está funcionando. O Pardal fez três piques na fight e eles empurraram. Que bizarro, cara. O ante-delc deu uma pinada no Dante, mas agarrou na parede, não bateu na parede. Ele ficou, deu a duração toda do charge e aí ele lançou o Dante fora. Bizarro. O charge do Reinhardt é uma das esquilas mais bugadas do jogo atual. Sempre boa. O Dante consegue um abate em cima do Samy, né, que falam, que é o samurai. Sinto o peso do martelo, defendido, muito bem defendido. Não foi um fator agora. Agora vem o abalo terrestre do Dante do DLC dizimando dois. Sensacional. Você viu o bait que ele deu, né? Belo bait e vem a Lâmina do Dragão do Sky limpando, limpando o time formiguinhas. Hoje não, meu neném. E vai mostrando ao que veio o Ninho do Pássaro. Não vai ser tão fácil não, Duque. Não vai. Uma coisa que a gente não comentou é que o Tapa não poupou de estilo da sua sombra e voltou para a Ashe que ele jogou no ataque. Muito bom. Pode ser que seja mais efetivo. Lá vai bomba. Mirou a Dinamite bem em cima. Vem contestando o high ground. A Kaká já na maldade. Olha só. É o Winston e Diva antes dele ser morrido. Trocando também o seu Ryan. Agora temos o Dive para aproveitar e explorar esse terreno elevado. A Dinamite vai ali. Não termina explodindo ainda. Ainda temos barreira do som dos dois lados. É pardal. O time Ninho do Pássaro vem empurrando a carga, mas para embaixo do arco. E contesta a Diva, contesta o Winston, contesta um pouco, usa a mobilidade para voltar para o high ground. Passa reto. Dante Blair vai ser eliminado. Tem foco para cima dele. Hoje não, Dante Blair. Esse Ryan vai cair e o time do Ninho do Pássaro tem que recuar. Essa ult por parte da Andrina foi um pouco de overkill. Ela usou a ult em uma fight que o time dela está todo vivo. Só para matar o Reinhardt vai fazer falta. Black Iris voltando de para. Tentando minar ali um pouco do high ground. Tem um bombardeio. É perigo. Indo para cima do Papa no Popô. E tirando também uma Kree. O Samurai SMF acaba eliminado. É um dos counters mais preciosos ali para a fara. O dragão Sou Eu e Skylar novamente vem com essa lâmina do dragão. Perigosíssima. Já consegue um abate para cima do Nath. Se atirar e tira um Mecha do anti-DLC. A Kaká também... Faz a Kaká. Exatamente. A Kaká consegue os dois abates. Está igual em questão de abates. Os dois times estão para o Popô. Leva o Sky. Agora vem a Nevasca. Olha só este zoning. Levando não se atirar. É só a Mei. Vai entrar no stall. E a Mei no stall é o melhor personagem. Acaba eliminado. A carga não vai ser empurrada até o final. A Kaká só não matou mais porque os times só vão até 6. Exatamente. A Kaká está nervosa. Está pegando o PAPA. O Black Iris podia projetar trocar. Porque tem uma Diva, uma Ashe. Agora não tem mais uma Crypto. O Samurai está de Tracer. Mas a vida dele está difícil. Está difícil. Mesmo com o Pocket da Zuzu. Vem um bombardeio. Não vai ser suficiente. Antes da LC com a linda matriz defensiva. Tornando a vida do Black Iris muito miserável. Vem o peso do martelo do Dante. Não pega muitos alvos. Agora sim, Propulsores ativados. Vai empurrando novamente o Ninho do Pássaro para o reagrupar. E mais uma vez, o time Formiguinhos está carregando o ult. Eles têm 3 ult já. Quase todas as ult, na verdade. Tapa no Popô e Kaká estão com suas ult em 80%. A próxima parte tem vantagem dele. Vai ser explosiva. Eles têm ult que fazem mais diferença na fight, na verdade. Entendi. Apesar de ter ult do Pardal e do Sky. Ult do Lixo e do Gandy do outro lado. Acredito que a próxima fight tem leve vantagem para o time da Kaká. Que eu não me lembro o nome agora, mas... Formiguinhos. Esse é o desafio. Você está vendo que é difícil, Duque. Dante Black já tomando toda a barreira. Encosta na carga. O time Ninho do Pássaro já tentando empurrar esse caminhãozinho para o ponto. É a lâmina do Dragão do Sky. Vai laminando. Vem cortando. Já atira o Davi. Falou! Não sei atirar. Hoje não. Andrini também recuando. Vai perdendo presença na carga. E o Ninho do Pássaro ainda tem a barreira de sol. Depende do Pardal utilizar. Não tem. O Dante cai agora. Não tinha bate até o momento. Belo resto da Zuzu trazendo o Reinhardt de volta para a briga. Ninguém está agredindo essa Mercy. A carga ainda está ali na briga de bar. Está no meio do Fuzuê. É peso do Bartelo. Abala o terrestre. Cai todo mundo. É a hora de eliminar o Winston. Cai a Cacata sem o tanque. O time Formiguinhos vai penando. Está todo mundo vivo. O Meio cai agora. Está para o Popô dando a bifa, mas estava com o escudo Azuzu. Não foi dessa hora. Olha o escudo. Defendendo definitivamente o autodestruir. Não foi um fator. Está voltando. Não sei atirar. Ainda tem um anti-DLC. Precisa focar o dano que está voltando inteiro. O time Formiguinhos. A gente vê aí que, como você comentou, a briga de bar. Todo mundo bate. Ninguém se machuca. E no final das contas, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas o time Azul... O time Ninho do Pássaro... Lâmina do Dragão, do Sky. Olha só. Vem o Graviton também ajudando a reunir os alvos. Está só com um toquinho de vida. O tapa no Popô. Esse do Fisch vai cair. Não vai. Buscou life. Samurai SMF contestando a carga. Vai andar um pouquinho. Empurra o caminhão. Faz a baliza. Falta pouco. O tapa no Popô é o único vivo. É o monstro do lago tentando acertar uma bela bifa. Agora sim com a parede da May. Vai ser garantido o estacionamento da carga. Diferente do que a gente viu no ataque do time Formiguinhos, o Sky... Perdão. Não conclui tudo. Na defesa do time Ninho do Pássaro, o Sky está conseguindo capitalizar muito bem com as suas ult. Toda ult dele está fazendo... Olha que bela barreira. Tirando o anti-delc da briga. Seguido por um péssimo, uma bala terrestre, Dante. Vamos segurar aí essa pepeca. Está difícil. A gente vê aí a Kaká carregando o ult das suas áreas. Mas do outro lado, o Black Eyed também está com basicamente a mesma carga de ult. Então é mais uma fight. Na área decidida, a gente tem que esperar essas duas ult saírem. Grave de cada lado para ver o que vai acontecer. Belo abalo terrestre. Belo impacto meteoro do tapa no popô conseguindo um abate. Tem 50 segundos ainda. E o time Ninho do Pássaro vai ter que se reagrupar e usar para um praticamente team kill. Opa! Opa! São os dois gravitons com dois barreiras de som. Bom, e agora sim. A lâmina do dragão do Sky, depois da barreira de som ser utilizada, conseguindo tirar o samurai da briga. Agora tem a bala terrestre a favor do time Formiguinhas. O Dante acaba caindo. O time Formiguinhas está na vantagem. Conseguiu ótimos abates. Tem ali um... A barra está sendo empurrada. São o time Formiguinhas para prestar atenção. Exatamente. São quatro contra quatro. O samurai também vai se juntando à briga. Os lúcios são muito bons. Eles não morrem. Realmente. O duelo ali do não sei atirar com o pardal é muito real. Só sobra o tapa no popô. Agora vem o anti-delicê. Está se reagrupando o time Formiguinhas. Se reagrupa também na medida do possível. Agora sim. Vem a nevasca. É hora de acertar as contas. Não congela ninguém, mas consegue um certo zoning. A carga tem que chegar na marca amarela. Olha só. Black Isles também cai. Eliminado. Ah, Dante Blair. Ressuscitado pela Zuzu. Mas tem três. Contra praticamente o time inteiro de Formiguinhas que não cai. Está utilizando o engage e desengage muito a seu favor. Não deixa ficar low life. Volta o anti-delicê. Está completo. O time Ninho do Pássaro ainda tem jogadores voltando da base. Vai caindo por um. Cai o Dante. Cai o original meio. Só tem o pardal na carga. Essa peca o menino. Toma. A martelada derradeira. E Formiguinhas vencem com uma ótima defesa. E aí Nerdista e Tudos que assistiram o vídeo até o final. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra núcleo fundido para eu saber que você é um dos fortes. Eu também leio e respondo todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só escrever que a gente interage. Ok? Não esquece do like. Beijo do deste. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura Obrigado.